Novena de Pentecostes e os doze frutos do Espírito Santo Quarto dia Olá a todos do canal Que Deus os abençoe abundantemente Novena de Pentecostes e os doze frutos do Espírito Santo Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos Todos ficaram cheios do Espírito Santo E anunciavam corajosamente a palavra de Deus Atos dos apóstolos Capítulo 4, versículo 31 Oração inicial Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Oremos Vinde ao Espírito Santo Enviai do céu um raio de vossa luz Vinde Pai dos pobres Vinde dispensador dos dons Vinde luz dos corações Consolador por excelência Doce hóspede da alma Nosso doce refrigério No trabalho sois repouso No ardor sois calma No pranto consolo Ó luz beatíssima Penetrai até o fundo do coração dos que vos são fiéis Sem vossa graça nada há no homem Nada que não lhe seja nocivo Lavai o que é impuro Fecundai o que é estéreo Ao que é frio e o que se estraviou Guiai Dai aos que vos são fiéis E em vós confiam Os sete dons sagrados Dai-lhes o mérito da virtude A salvação no termo da vida A eterna felicidade Amém Quarto dia O dom do conselho Oremos Espírito Santo Concedei-me o dom do conselho Tão necessário em tantos passos difíceis E melindrosos da vida Para que eu escolha o que mais vos agrade Siga em tudo a vossa divina graça E com bons e carinhosos conselhos Socorra o próximo Vinde Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo de vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Amém Oração final Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Oremos Ó divino amor Ó vínculo sagrado Que unis o Pai e o Filho Espírito onipotente Fiel consolador dos aflitos Penetrai nos abismos profundos de meu coração E fazei aí brilhar vossa resplandecente luz Derramai vosso doce orvalho sobre esta terra deserta Afim de fazer cessar sua longa aridez Enviai os dardos celestes De vosso amor até o santuário de minha alma De modo que nela penetrando Acendam chamas ardentes Que consumam todas as minhas fraquezas Minhas negligências e meus langores Vinde, vinde doce consolador Das almas desoladas Refúgio no perigo e protetor Na aflição desamparada Vinde vós que lavais as almas Vinde suas manchas e curais suas chagas Vinde força dos fracos Apoio daqueles que caem Vinde doutor dos humildes E vencedor dos orgulhosos Vinde pai dos órfãos Esperança dos pobres Tesouro dos que estão na indigência Vinde estrela dos navegantes Porto seguro dos náufragos Vinde força dos vivos E salvação dos morimbundos Vinde ó Espírito Santo Vinde e tende piedade de mim Tomai minha alma simples Dócio e fiel E condescendei com minha fraqueza Condescendei com tanta bondade Que minha pequenez encontre Graça diante de vossa grandeza infinita Minha impotência diante de vossa força Minhas ofensas diante da multidão De vossas misericórdias Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre E por todos os séculos Dos séculos Amém Amém